e essa minhas roupas minhas roupas tessia já ia esquecendo né mesmo você lavar eu trouxe viu eu trouxe viu ó minhas roupas que eu esqueci não é cara no carro já para lavar bota aí Bento que ela vai lavar lá vai deixar aí bota aí bota aí bota aí bota aí bota aí você não tem três meses você não pega a menina a pergunta três meses você não compra nem sabão Você não compra nem sabão nem maciante não, querido Você não compra nem sabão nem maciante não O que é, Péu? Você é que ele entendeu? Acredito Então Deus lhe paga, minha filha Eu vou, vou mesmo Vem entrando, vem entrando, minha filha Vem, vem Já tá aqui, olha que coisa linda Minha família, toda reunida Meu pai também Que coisa linda Tô feliz pela mulher que você se tornou, viu? É, Jogê todinho Vai comprar Péu chamou Péu chamou não, vem na casa de Péu Regina vai de barra Eita, irmã Eita Péu Péu Comprou ali 10 reais de pão, você não chamou o povo? Tem pão mais não, acabou já, viu pão O pão acabou já, o pão Comprou o pão, o pão acabou Eu quero dois cachorros quentes Você vai ter que comprar pão, Péu Perto de vocês Aí de manhã vem tomar café 10 horas me merendar Meio dia, almoça de tarde Meio dia de noite A janta antes de ir pra casa A melhor é paio, pelo menos é paio, né? Vamos arreglar Trabalhando Trabalhando só E cadê o dinheiro das compras do mês? Pra casa Agora que já merece a rouba, né gente? Já me merece Não vou dar não, meu amor Bora, bota logo o Aqui que eu vou levar pra casa também, bora Vou levar o bolo e vou levar aqui também, bora Bora, 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 bora muito, 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 muito mais, se vocês puderem. Viu? Siga, ela merece.